Empreender em tempos de crise, por que não? O Jornal do Dia encontrou gente que está superando as dificuldades e investindo em criatividade para ganhar dinheiro, administrando o próprio negócio. Vanuzia trabalhava como empregada doméstica, mas decidiu trabalhar com o marido em um negócio próprio. Para ela, bem melhor. O lucro é melhor, a gente tem, todos os dias a gente tem dinheiro na nossa mão para resolver alguma situação que às vezes a gente precisa. E a gente trabalhando para os outros, a gente só vai ter de mês em mês. De acordo com o Sebrae, no Brasil, 3 em cada 10 adultos têm empresas ou estão envolvidos em algum negócio por conta própria. Dados de uma pesquisa de monitoramento do empreendedorismo global mostram que nos últimos 10 anos a taxa nacional saltou de 23 para 34%. Cada vez mais pessoas têm aberto empresas por conta de facilidades, como na hora de legalizar, mas também por necessidade. Em tempos de crise, com altos índices de desemprego, tem sido uma saída para muita gente. Agora uma dica de especialistas. Não adianta abrir o próprio negócio de uma forma impulsiva. Tem que haver planejamento, organização e também fazer uma pesquisa de mercado. Segundo este consultor empresarial, além disso, o empreendedor deve pensar como conquistar clientes. A forma de atendimento, a forma que é vendido o processo, que é passado toda aquela credibilidade, confiança, qualidade, ela tem que ser totalmente diferenciada. Depois de 10 anos como taxista, Tito decidiu inovar e abrir o próprio negócio. Ele tem uma empresa de entrega, mais cinco motoqueiros trabalham para ele. Mas não é um simples serviço de motoboy ou delivery. Ele faz de um tudo e chega a atender 50 pedidos por dia. Da comida, da bebida, do documento. Renato é cliente da empresa desde que foi inaugurada. Entrega de documentos do escritório jurídico a urgências pessoais, é o Tito quem resolve. Sou advogado, eu vi o processo para ele, para ele protocolar. Tenho dois filhos adolescentes que demandam muito tempo, às vezes esqueço de fazer compra, essas coisas, e ele supe todas as minhas necessidades. Tito é um exemplo de um empreendedor que acreditou numa ideia, se organizou e agora colhe frutos. E aí Obrigado.